Gabriel, a imagem que eu te pedi está recortando até agora, cara? Ah, você está de sacanagem, você está recortando com varinha mágica. Fala pessoal, sejam novamente bem-vindos ao meu canal. E eu estou aqui novamente gravando um vídeo para vocês, para falar a respeito de uma das técnicas mais procuradas na internet, que é recorte de imagem. Eu recebo diariamente diversas mensagens em minhas redes sociais, sempre questionando quais são as melhores técnicas e as boas maneiras de você fazer um bom recorte de imagem, sem que isso leve e demande muito tempo do seu processo digital. Para quem trabalha com fotografia e tratamento de imagem, sabe que recortar uma imagem é uma tarefa muito comum dentro de qualquer trabalho. Porém, é uma tarefa que demanda sempre muito cuidado e tempo, pois um recorte mal feito entrega drasticamente a qualidade final do seu trabalho. E eu sei que a maioria de vocês já devem ter pesquisado sobre diversas ferramentas e diversas técnicas que existem dentro do Photoshop. Seja ela laço manual, laço magnético, seleção por forma similar, quick selection, varinha mágica, demarcadores, canais, enfim. O importante é que a maioria das pessoas sempre conheça uma diversidade de ferramentas variável, pois em cada imagem você vai precisar utilizar certa técnica para chegar no melhor resultado possível. Porém, o que eu queria mostrar aqui para vocês é uma técnica que eu utilizo muito dentro do meu fluxo de trabalho. E eu garanto para vocês que vocês vão chegar em um resultado extremamente eficaz em uma velocidade que nenhuma técnica existente ou nenhuma ferramenta existente dentro do Photoshop, além dela, vai te dar. Você vai conseguir recortar a imagem em poucos segundos com uma qualidade impecável. Antes de começar a explicar a técnica e demonstrá-la, eu queria mostrar para vocês o porquê dela funcionar com tal agilidade. E é preciso que a gente entenda algumas questões que são extremamente importantes que existem dentro do software para que a gente pare de utilizar qualquer tipo de ferramenta através da forma de tentativa e erro ou na forma de atropelar tudo e sem levar em consideração o porquê da técnica que está funcionando. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando você vai fazer uma seleção dentro de qualquer imagem, ele leva em consideração o valor numérico existente dentro daquela informação ou daquele pixel existente dentro da imagem. Ou seja, esse valor numérico pode compreender valores de luz que vai de 0 a 100 ou, se você estiver trabalhando dentro do Photoshop em 8 bits, de 0 a 255 e ele compreende também os valores de pixels através de valores tonais, valores de cores de cada pixel existente. Ou seja, o Photoshop também pode levar em consideração pixels semelhantes para acelerar o processo de seleção ou pixels diferentes para separar melhor o processo de seleção. Perfeito. Uma vez que a gente entende que o processo de seleção leva em consideração o valor numérico existente em cada imagem, a gente precisa entender sobre os modos de cores. No meu último vídeo, eu acabei falando para vocês bem rapidamente a respeito de Color Reel, que é círculo cromático, e eu entrei de um modo muito superficial explicando a respeito do modo de cor RGB e CMY existente dentro do Photoshop. Então eu vou repetir aqui basicamente a informação para que vocês entendam como esse modo de cor é extremamente importante para que o processo de seleção seja feito de forma mais rápida ou mais lenta. A primeira coisa que vocês precisam entender é que o modo RGB funciona como modo aditivo. Por quê? Porque são três canhões de luzes, como eu expliquei anteriormente, vermelho, verde e azul, e a soma dos três canhões, ou seja, a adição dos três canhões, você tem a luz branca. E a subtração dos três canhões, você tem a luz preta. Ele vai de 0 a 255 porque o Photoshop trabalha em 8 bits, ou seja, ele tem 256 níveis de tons em cada canal. Perfeito. O segundo modo de cor, a gente deixa de trabalhar como modo de luz e passa a trabalhar como modo pigmento, e ele é conhecido como modo subtrativo, porque o pigmento subtrai da superfície onde ele é aplicado a cor que ele quer retornar e ele subtrai as cores subsequentes, ou seja, se eu caio o pigmento de magenta sobre o papel, ele subtrai o ciano e yellow e devolve o magenta. A ausência dos três pigmentos, você tem o branco. E a soma dos três pigmentos, você tem o preto adicionado a key color, que é aquela cor-chave que vai dar peso e contraste para as três cores de pigmentos CMY. A grande questão em relação a esses dois modos de cores é que eles trabalham em conjunto luz e cor ao mesmo tempo. O que eu quero dizer em relação a isso? Quando você vai trabalhar em modo RGB, você precisa entender como funcionam os canais existentes dentro de cada uma das imagens que você trabalha. Principalmente se você estiver trabalhando em RGB ou se você estiver trabalhando em CMY. Então eu vou explicar aqui para vocês basicamente como funciona o canal vermelho. Então quando eu tenho uma imagem aberta dentro do Photoshop, o canal vermelho faz a filtragem, ou seja, quando eu vou até as opções de canais e seleciono aqui o meu canal vermelho, o que acontece? Tudo o que for proveniente, ele funciona como um filtro de cor. Ou seja, quando eu vou navegar até o canal vermelho dentro do Photoshop, ele vai filtrar dentro da minha imagem todos os tons avermelhados ou próximos da matiz do vermelho e ele vai fazer com que todas as informações fiquem claras. E as cores opostas ao vermelho, que no caso é o ciano e as cores vizinhas do ciano, violeta e azul, fique mais escuro. E assim subsequente, quando eu vou no canal do verde e habilito o canal do verde, notem, tudo o que for proveniente do canal do verde ou das cores próximas do canal do verde, ele vai filtrar e vai deixar mais claro e as cores opostas, no caso o magenta, ele vai deixar mais escuro. E o mesmo vale para o canal do azul. Quando eu habilito o canal do azul proveniente de qualquer imagem, todo o que for próximo de azul e ciano, que são as cores vizinhas, análogas, fica com informação mais clara e o contrário fica com informação mais escura. Os canais funcionam basicamente como os filtros polarizadores utilizados nas fotografias preto e branco de antigamente. Quando você queria fotografar preto e branco e você queria iluminar mais uma área ou esconder mais uma área, dependendo do assunto que você estivesse fotografando, você utilizava filtros polarizadores vermelho, verde ou azul e através do filtro que você inseria na frente da lente, na fotografia analógica, até mesmo em fotografia digital, você conseguia criar esse contraste clareando ou escurecendo porque você filtrava a passagem daquele espectro de cor para ele ficar mais claro ou mais escuro. E esse processo obviamente foi trazido para dentro do processo digital de tratamento e a gente segue essa ideia desde então. O que eu quero dizer em relação a isso? O que eu quero dizer é que quando você trabalha com os canais em RGB, você está trabalhando tanto com cor e luz ao mesmo tempo. Ou seja, o Photoshop não consegue separar para você somente as cores do canal vermelho sem alterar a luz. Também somente as cores do canal verde sem alterar a luz. Ou somente as cores do canal azul sem alterar a luz. Notem nesta imagem. Quando eu vou em canal e eu tento trabalhar aqui em selecionar qualquer um dos três canais, ele filtra para mim todas essas informações, porém, este canal ele é composto. Qualquer ajuste de imagem que eu venha fazer aqui sobre essa imagem, notem. Vou criar aqui um ajuste de curvas e vou contrastar. Vou escurecer as áreas de shadows e vou clarear as áreas de highlight. Vou ganhar contraste no geral. porém, o que também ganha em relação a tudo isso? Ele também ganha a saturação. Como eu disse anteriormente, ele é um canal composto. Ele não filtra somente cores, somente luz. Isso é ruim porque, se eu estou levando em consideração o processo de tratamento, um atrapalha o outro. Eu ajusto o contraste, porém, eu perco a saturação. Então, dentro do processo digital, seria interessante segmentar luz de um lado e cor de um outro. Por que eu estou dizendo isso e por que eu estou explicando isso? Eu falei anteriormente aqui que quando você vai fazer qualquer tipo de seleção, qualquer ferramenta de seleção existente dentro do Photoshop leva em consideração valores tonais de luminosidade, ou seja, de 0 a 100% ou de 0 a 255, e valores de cor. Então, ele também leva em consideração cores que são predominantemente vizinhas ou próximas e ele seleciona de forma mais rápida ou cores que são diferentes, são contrárias e ele naturalmente vai fazendo uma seleção rápida aqui para você sem invadir determinadas áreas. Notem aqui que ele fez uma seleção extremamente rápida do vermelho e ele não invadiu a área de cinza e branco. Porque o Photoshop tem essa mecânica, ele tem essa matemática de análise levando em consideração valores numéricos existentes dentro da imagem. Porém, todo esse tipo de análise, esse tipo de recorte, ele é feito de uma forma muito automática e sem muito controle. Ele não consegue basicamente separar somente os tons vermelhos. Seria muito interessante se nessa imagem eu conseguisse chegar para o Photoshop e dizer Photoshop, seleciona para mim automaticamente tudo que é vermelho. Porque ele conseguiria separar tudo isso de uma forma rápida porque não existe nenhuma outra área vermelha dentro dessa própria cena. Porém, quando ele está trabalhando em RGB, ele não pensa em luz e cor separadamente, ele pensa em conjunto. Então, você acaba invadindo áreas vizinhas que não são muito interessantes. E aí eu queria explicar para vocês um terceiro modo de cor que é conhecido como LAB. E qual a vantagem do LAB? Qual a vantagem de você ter um sistema que separa para você um L, ou seja, um canal L que vai de 0 a 100, ou seja, ele vai de preto a branco, e dois canais de cores. O canal A que vai do verde ao magenta e o canal B que vai do azul ao amarelo. Notem nesse diagrama maior aqui na tela para vocês verem. O canal verde, o canal A do verde ao magenta e o canal B do azul ao amarelo. E a soma desses dois canais, eu consigo ter as cores subsequentes. Ou seja, se eu somar verde com amarelo, eu vou ter a cor lime. Se eu somar vermelho com limão, eu vou ter a cor amarelo. Então, eu consigo dentro desse sistema LAB também criar o meu círculo cromático por completo. Qual a vantagem desse sistema em relação ao sistema RGB? Porque quando eu vou em image mode e troco para LAB color, eu consigo naturalmente e rapidamente trabalhar em canais onde eu tenho a luz separadamente, ou seja, eu tenho o esqueleto completo da imagem aqui, e eu tenho dois canais de cores. O canal A, lembre-se, vai do verde ao magenta, e o canal B vai do azul ao amarelo. Ele separa automaticamente essas cores para mim. E eu posso trabalhar isso de uma forma muito rápida para quê? Para fazer recorte de imagem dentro da minha cena, ou de qualquer composição que eu venha a fazer. Então, quando eu abro isso dentro de uma imagem, olha que interessante. Todo mundo me pergunta, Lucas, qual o melhor formato de imagem para você recortar? Qual o melhor fundo que eu posso colocar na minha imagem para recortar? Fundo escuro, fundo claro, branco, cinza, azul, enfim. Quando você sabe que eu posso trabalhar num modo que separa luz e cor automaticamente, eu sei que no meu modo LAB eu tenho aqui um canal que vai do verde ao magenta, ou seja, duas cores são independentes, verde e magenta, e outras duas cores são independentes, que é o canal B que vai do azul ao amarelo. Então, eu posso escolher verde, magenta, azul ou amarelo. E quando eu penso numa imagem onde eu vou fazer uma composição, eu poderia, no momento da fotografia, ter escolhido aqui o fundo cinza para fotografar essa batata. Porém, se eu desconheço toda essa técnica, toda essa mecânica de LAB, o que eu faço? Eu posso escolher qualquer uma daquelas quatro cores. E quando eu faço esse tipo de análise, o interessante é o quê? É que eu não posso deixar com que a cor do fundo invada a cor do produto. Porque se eu vou eliminar aquela cor de uma forma extremamente automática e rápida, eu não posso ter em nenhuma área existente aquela cor. Porque isso faria com que eu também recortasse e não é o caso aqui para a minha imagem. Então, por que eu não escolhi a cor amarela ou magenta aqui ou azul? Porque é o seguinte, dentro da minha matemática, a cor oposta do amarelo que eu quero recortar é o azul. Então, eu poderia, em algum momento, ter aqui uma intersecção de cores que não me interessa. Eu fiquei com a cor magenta ou verde. Dentro dessa imagem, eu sabia que na minha composição, toda essa cena seria incorporada em um outro ambiente que também era próximo à cor verde. Então, eu já fiz uma análise direta e falei, o verde, neste caso, é a minha melhor cor para fazer esse tipo de recorte. Quando eu faço isso, a técnica consiste em destranca a camada do lado direito, ou seja, tira aquele cadeado, e aí você vai levar a imagem de modo RGB para LAB Color. Então, você faz essa troca de cor, ou seja, de modo de cor. Agora, em canal, você tem o canal L, independente, que é o canal de luz, o canal A e o canal B. Notem que interessante. Quando eu dou o botão direito aqui sobre essa camada e vou nas opções de mistura, Blending Options, eu abro uma nova janela de diálogo que é extremamente importante e eficaz dentro do meu processo de tratamento. Por quê? Porque ela me dá uma opção aqui embaixo chamada Blend If, ou seja, se eu misturar alguma coisa. O que acontece? Eu não quero trabalhar no canal Lightness. Por quê? Porque eu não quero mexer na luz dessa imagem. Eu não quero trabalhar no canal B. Por quê? Porque o canal B vai do azul ao amarelo. Eu quero trabalhar no canal A. E o canal A, ele automaticamente mostra que eu vou do verde ao magenta. Quando eu faço isso, notem que interessante. Nesta camada, This Layer, ou seja, a layer atual, eu posso simplesmente falar para o Photoshop que eu não quero a cor verde. E em um passe de mágica, eu tenho o quê? Eu tenho a minha imagem recortada em menos de 5 segundos. Imagina se eu tivesse que recortar toda essa imagem com varinha mágica, com laço manual, com path, o quanto tempo eu demoraria para chegar nesse mesmo resultado se eu não conhecesse todas as técnicas de recorte que o Photoshop me oferece. E olha que interessante. Essa mesma imagem depois eu fiz um path, separei a camada inferior e em menos de um minuto eu tenho toda a minha batata recortada e pronta para aplicar onde? Na imagem final, onde ela foi inserida. E a gente chegou aqui, nesse resultado. Notem o que eu quero dizer. com planejamento, conhecimento técnico e também repertório profissional, você consegue aliar as melhores ferramentas que o Photoshop oferece com as melhores técnicas de fotografia que você pode captar a tua imagem e aí você vai gastar muito mais tempo trabalhando de uma forma criativa e gastando muito menos tempo em recursos que são manuais, chatos e que demandam muita, muita paciência dentro do processo de tratamento digital, que é ficar recortando imagem de forma manual. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que a partir de hoje vocês comecem a utilizar a técnica de LAB para fazer qualquer tipo de recorte, lembrando sempre que você precisa de planejamento e muito conhecimento para chegar nesse tipo de resultado. Para quem gostou, deixe o seu like, não deixe de se inscrever nesse canal e a gente volta logo mais com um vídeo muito, muito legal para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho